Esse dia eu mostrei o Weber 450 do Hugo, lá do Rio de Janeiro. Foi feita uma revisão aqui, uma revisão básica, né? Planha, troca do reparo, banho químico, mas não foi feito o torneamento. Eu já havia feito da outra vez que ele enviou pra mim alguns anos atrás. Aí ele mandou esse Weber 450 junto com esse 30 pico. Esse 30 pico aqui ele mandou pra fazer um serviço padrão, né? Pra manter afogador, borboleta e tudo. Fecha aqui. E lá no começo do vídeo vocês viram que tava travado esse eixo, o embuchamento tava travado, aí foi feito o embuchamento, não foi feito o torneamento. Os encaixem nas peças, banho químico, plana, troca do reparo. Aproveitar que tem um futuro terminator aqui do lado pra mostrar, sempre mostra as diferenças, né? E aqui no meio do caminho aqui tem um monte de coisa. E aqui é a borboleta 30. Agora é só enviar pro Hugo, lá no Rio de Janeiro. O 30 pico e o Weber 450. Aí eu vou mandar pra você também, eu gosto de dois Gicles aqui, caso precise aumentar. Beleza? Gicles principal.